Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês aqui? Quem fala é o Léo e você está aqui no seu blog Halé E olha o que acabou de chegar pra mim moçada Smite, o jogo já é um sucesso no PC Pra galera que já joga sabe do que eu estou falando E vou ser bem sincero com vocês, eu nunca tinha jogado Smite Procurei saber, me interessei bastante, eu jogo LOL de vez em quando Mas pra quem é no baço, assim como eu, vou dar uma explicação rapidinho Deixa eu só configurar o jogo, eu estou mexendo no Smite aqui pela primeira vez Eu acabei de baixar e vai ter surpresa no decorrer do vídeo, hein? Bom, pra quem não sabe o que é o Smite, moçada O Smite, ele é um campo de batalha online No qual a galera vai se enfrentar E você também é um deus Deixa eu só baixar Beleza, deixa eu só logar pra baixar o volume do jogo aqui Pra vocês Beleza Continuando aqui Onde eu terminei Ah tá, você joga como um deus E você escolhe entre diversas divindades pra controlar a sua preferência, né? E cada um vai possuir uma habilidade única E você vai ter aí a disposição a cenários mitológicos, vai ter a evolução do personagem Enfim, vou descobrir isso tudo junto com vocês Pra galera que já joga Smite Me desculpe aí a Nubice Mas Tô chegando agora na área Beleza? Espero que vocês curtam E Já tá valendo A promoção aqui do Blog e Ralé pra vocês Se esse vídeo chegar Em 300 likes Eu vou sortear uma chave beta Do jogo Smite Pra vocês aí Beleza? Então já vai deixando o seu like Já vai compartilhando aí Que Assim que chegar a 300 likes Eu faço esse sorteio Beleza? Então vamos lá Jogar aí Bora, Léo, seu noob Beleza Use pra se movimentar E olhar ao redor Beleza Tá Que que é? Você tem que seguir esse caminhozinho aqui Vamos lá Bem feito Meu próximo ponto é fora da base Próxima a Fênix Tá falando que meu próximo ponto É fora da base Próxima a Fênix E aqui tá pegando em Fênix Fantástico Você está agora na linha Beleza Eu tô indo na linha Pra quem não sabe Lênin é um caminho Use o right Beleza Beleza Impressivo Cada vez que você slayar um inimigo Ou destrói um objetivo Você ganha experiência ou XP Ganha suficiente XP E você vai levelar Aproveitando-me de almoçar habilidades Almoça a Fênix Precisa a primeira habilidade Desabilita Eu habilito aí Novas habilidades Eu desbloqueei novas habilidades Pra onde é que eu tenho que ir? Acho que é lá Tá piscando ali a bodega Aperte LB mais X Pra... Aperte LB mais X Aperte LB mais X Beleza 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 Tenho que Colocar o direcional pra baixo Pra retornar até a fonte Beleza, o ouro pode ser usado para possuir alguns itens Beleza, aperte o analógico Beleza, vamos disponibilizar esse inglês para a moçada que não sabe, hein Em português Ah, seleciona um item para possuir, beleza Beleza Ah, vai causar 480 de dano Beleza É a porção da vida, não, do duro Beleza, tem outras visões no shopping Beleza, para onde que eu vou Você pode usar essa visão para procurar outros itens ativos ou consumables Agora que você tem coletado seu equipamento, vamos explorar a jungle A jungle é um termo usado para os passos no outro lado da rua Bom, para quem já joga League of Legends, é mais ou menos a mesma ideia, pelo que eu estou percebendo Lembrando a vocês, que é a primeira vez que eu jogo Smite, eu nunca joguei nem no PC, então é um noob aprendendo aqui junto com a galera que não sabe jogar Desculpem aí a moçada que já joga, tá Beleza Eu estou tomando lenhada aí Beleza, vamos usar o item Como é que eu uso o item aí, caralho? LT mais X Beleza Beleza Cagado no último momento Lembrando que lá em cima, sabe onde está escrito Damage Camp? Mais ou menos naquela área ficam as instruções, o cabeção aqui que não viu Beleza, como é que eu uso isso, consumível? LT mais Y Oh, meu amor Parece que um dos seus alias, Odin, está rushando o inimigo Tarr Ao atacar sem suporte, Odin, provavelmente, vai falhar Beleza, o ideal aí é você atacar essas torres com o suporte, senão você vai se lascar, é o mesmo esquema do League mesmo É o mesmo esquema do League mesmo Vá lá agora e defeta-las Beleza, estão atacando as minhas torres, cara, esse é o League of Legends, numa versão um pouco maior Agora, empurra a luta para a torre do inimigo, lembre-se de ficar atrás dos seus minions, para que eles façam o ataque da torre Se a torre torre para você, caia de volta fora da linha Vá lá 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 Vá, o deú meu inimigo, o Emir, te construiu o Great O deúmi e os deúmi são mais um emprego e geralmente estão controlados por jogadores inimigo Você deverá derrotar esse deúmii antes de ir a seguir Vamos Slack Vamos lá Temos natureza, todas as minés vias desta passada quality O objetivo aqui é destruir a fênix, depois que você destrói todos os minions, você ganha um upgrade. Vambora, vamos invadir. Tô chegando aqui a polícia. Não, não dá pra matar ele por aqui. Parabéns, você ganhou o seu primeiro jogo. A próxima, você pode confiar em jogos de co-op contra os guardas não jogadores, ou, se verdadeiro, contra outros jogadores. O próximo vídeo eu trago já o gameplay do jogo. Deixa eu aprender um pouquinho, porque eu tô bem no baço por falar nisso. Mas eu espero que a galera que já joga também me dê uma moral e me dê umas dicas aí, beleza? Pra você que quiser me adicionar aqui na live do Xbox One, é Blog em Ralé, é só mandar uma mensagem falando Léo, se você é um amigo e gostaria que você, se você é um inscrito, eu gostaria que você me adicionasse, é Blog em Ralé. Pra você que quiser me adicionar no Twitter, é arroba Blog em Ralé. No Facebook, facebook.com.br Blog em Ralé. No Periscope Blog em Ralé, que é o aplicativo pra vocês baixarem pro Android e iOS, que todo vídeo a gente fala. E pra você que quiser mandar um e-mail de cunho comercial, Blog em Ralé, arroba Hotmail.com. Esse foi o primeiro gameplay, na verdade mais um overview, do Smite, que faz um sucesso pra PC, agora chegando pra Xbox One. Beleza? Isso, lembrando que estamos na beta. E, lembrando do que eu falei no começo, se esse vídeo chegar a 300 likes, eu vou surtear uma chave beta pra algum inscrito aqui, do canal. Beleza? Então já vai divulgando pra sua galera aí, pra gente blocar, moçada. Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Deixe seu like e seu favorito aí, hein garoto? Abraço!